E hoje eu vou literalmente terminar com o relacionamento do Leozinho e da Emily Quem me acompanha sabe que a Emily Vick e o Leozinho vieram pra minha casa pra gente fazer uma temporada de gravação A Emily e o Leozinho simplesmente rabiscaram o meu corvete inteiro E eles estão dormindo aqui na minha casa hoje E eu vou fazer de tudo pra eles não terem um minuto de paz Eles estão dormindo nesse quarto de hóstas E ó, vamos entrar sem fazer barulho Porque eu vou acordar eles com essa porcina Shhh Olha como é que o Leozinho dorme esquisito Que isso? Que a perda? Ai, o que que é isso? Tá na hora de acordar, ué 7 horas da manhã já Tá cedo, velho Você tá doido, Heraldinho? Eu acabei de dormir 7 horas da manhã, a luz do dia já raiou Tem que levantar Privacidade, Heraldinho, privacidade O dia começou e eu quero que vocês levantem Porque o dia de vocês está só começando Ai, que ódio Eu comprei uma caixinha desses estalhinhos Que são basicamente essas bolinhas pequenininhas Que com um impacto muito forte isso que acontece É inofensivo, mas dá muito susto Essa aqui é a privada da minha casa E a minha ideia agora é simples Vou colocar vários estalhinhos em volta Porque todo mundo acaba de acordar Tem vontade no banheiro Quando eles vierem aqui Ai, que nojo Quase acabando E pronto Agora é só fechar o vaso com cuidado E esperar um deles entrar aqui Ó, o Leozinho tá indo no banheiro O Leozinho tá indo no banheiro O Leozinho tá indo no banheiro De tênis ou beat tênis lá embaixo Olha a minha cara, Naldinho Obviamente que não Eu sou sedentária Mas isso aqui não cansa muito não É só brincar, jogar um pouquinho Acho que cansa, Naldinho Pelo amor de Deus, cara Não vou Vocês não vão jogar comigo? Não, não Não vão? Não Tá bom, tá bom Eu jogo sozinho Será que os meninos não precisarão jogar tênis comigo? Eu já sei o que eu vou fazer Ela tem um simples link Esse adesivo de bola de tênis Extremamente realista E esse aqui é o carro deles Eu vou pegar esse adesivo E vou simplesmente colar no carro deles E fingir que eu estraguei a BMW Vou colar aqui assim Desse jeito Na câmera eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas isso aqui tá muito realista Pra passar mais veracidade Eu peguei um prato velho E vou simplesmente colocar ele dentro de um saco de lixo E vou simplesmente Quebrar pra fazer um barulhão de vidro quebrado Ai meu Deus Emily Leozinho Olha só a espelha Que quando eles viram eles vão tomar um susto Vem rápido Corre aqui Gente vem cá Vem cá O que você fez Heraldinho O que que é isso? O que que aconteceu? Você fez isso por querer Não fez? Que raiva Heraldinho você não fez isso Você é doido Calma gente Calma Eu não sei jogar tênis direito Fui jogar bolinha Acertei o carro de vocês Foi muito caro esse carro Muito caro Calma Eu tenho a solução Eu tenho a solução A galera que tá assistindo vai deixar muito like Vai me ajudar a pagar esse estrago Quanto que vai custar? Ou se não a gente fica com o seu carro Né amor? Ah pode ser É pode ser É mas nada disso Você já rabiscaram no meu carro? Isso aqui pra falar a verdade Eu acho que eu não devia nem pagar Tamo kit É melhor você correr Porque aqui quebrou A gente tirou a solução Pode entrar? Olá Desculpa atrapalhar você e o Davizinho Eu tava precisando da sua ajuda Sobre o que? Eu queria muito trollar a Emily, o Leozinho Eu queria trollar todo mundo na verdade Eles trollaram o meu carro e eu tô precisando Eu tinha uma trollagem muito pesada com eles E o que que tem a ver com isso? Você sabe que o Davizinho é o maior amor da vida da Emily né E aí eu pensei em fazer uma trollagem que era a seguinte Você vai simplesmente pedir pra Emily fazer alguma coisa Mas na verdade o Davizinho vai ter desaparecido Ela vai ficar com muito medo Ô meu Deus, eu acho que ele concorda Vamos trollar a tia poteta Você toca me ajudar? Top, eu tô precisando vingar minha irmã Boa, mas não conta pra ninguém Nem pro Void, tá? Gente, vou deixar o Davizinho com a Aninha Pra ela treinar a ser mamãe já Já vou deixar no pacote completo Com a mamadeira Com a mamadeira Você cuida bem do Davizinho Mas não deixa ninguém ver que você tá com ele, tá? Tá bom, pode deixar Ele ficou apaixonado, gente Tá em boas mãos Ô minha irmã Inicia Ô, eu tô com uma coisa que tá resolvendo Eu tô com uma coisa que tá fazendo, tá bem? Tá bom? É rapidinho Tá bom, estou indo Por que que eu bode? Eu tô agitando, senão eu ia, né? E você tá fazendo o que? Ai, gente, eu tô Você tá na minha frente Ai, ia, ia Pera, minha irmã Cadê o... O neném de um dedinho de tia Davi? Davi? Katelyn! Davi! E o moço colocou o Davi? Ô, Void! Leo! Leo, Void! Cadê o Davi? Cadê o Davi? Você tá com a doida? Você perdeu o Davi? Vocês estão me dando um rendido? Tá, vai, gente Cadê o Davi? Cadê o Davi? Começa a procurar Procura você! Você acha que o Davi vai tá atrás da cortina, velho? Pelo amor de Deus Cadê o Davi? Quem deixou o Davi contigo? Aquele! Aquele falou pra me olhar o Davi Cadê? Então não tá com ela? Não! Meu Deus do céu Cara, Void tá procurando Cadê a câmera? Cadê a câmera? Não tem câmera aqui Cadê a câmera? Cadê a câmera? Mano, cadê o Davi? Para de procurar a câmera Procura o Davi Ah, com perninha Meu filho sumiu Passe de bater, garota Cadê o Davi? Para com isso Acha ele agora Acha ele agora Para, Void Eu vou procurar a câmera Nossa, quem tá O que aconteceu, gente? Eu escutei uns gritos Tá tudo bem? Sai daqui, Renaldinho Por favor O que aconteceu? Por favor, quieto me atende O que aconteceu, gente? O que foi, Void? O Davi sumiu, velho O Davi sumiu? Gente, silêncio, por favor Tô jogando aqui Você tá jogando Não, velho Ah, é, o Davi não é verdade E você também não tem nada que falar A casa disse contigo, Davi Calma, calma, gente Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Se vocês estão procurando o Davi É muito simples, quer ver? Aninha Não, você não fez isso Aninha? Não, você não fez isso Senão o Dinho para É porque a Aninha já tá treinando Quando eu for pai Ele tá dormindo Podem ficar mais tranquilos Foi só uma trollagem Agora eu acho que você tem que correr do Void Não, não, não Mas a Aninha já tem Eu cuidei muito bem dele Me dá o meu sobrinho Agora Agora você sabe quem eu sou, né? Não, mas olha O Davizinho tá lindo, maravilhoso Você sabe que até agora a única pessoa que te trollou foi a Emily, né? Olha, Void, é o seguinte A minha intenção não era de trollar Eu queria trollar ela Mas eu precisava da sua veracidade Você tá sentindo meu coração? Você sentindo meu coração? Rinaldinho, você tá lascado Porque a gente vai fazer uma revanche Não tem revanche, tá? Não tem revanche O Davizinho tá entregue O Davizinho tá entregue A Emily está aqui na minha casa E como um bom anfitrião eu preciso dar comida pra eles A Emily não come carne Porém, eu preparei simplesmente um delicioso cheeseburger pra ela Ela vai ficar muito irritada quando eu preparei pra ela um sanduíche com carne Mas quando ela vier pra cozinha pra procurar outra comida Ela vai encontrar um prato de macarrão Vai ficar toda feliz porque tem uma comida que ela come Porém, o macarrão vai estar cheio de molho de pimenta Ô Emily Ah não, não vem Não, pô, tá na hora de comer, pô Você não comeu nada Todo mundo da produção Eu não como carne Não, mas isso aqui não é carne não É um sanduíche E isso aqui é um vegetal, sabe? Aí eu fritei só Ah, não é carne? Não, não, não Ô senão, Dinho, obrigada Pelo menos ele foi legal comigo Pelo menos uma vez, né? Eu penso em você Mas por que você tá gravando? Eu gravo minha vida Eu sou YouTube É, então você grava a sua vida Normal Mas você tá participando da minha vida Ah, tá, entendi É meu dia Isso daqui é carne Isso é hambúrguer Desculpa Eu não como carne Eu acho que eu me confundi Eu acho que eu me confundi Você tá ficando doido Vem cá, vem cá Eu acho que eu me confundi Tudo bem, não é problema Vem comer o macarrão Mas já que você... Então aquele não era pra mim Você confundiu Eu fiz pra você Mas eu confundi o seu cheeseburger Alguém deve ter pegado Ah, que lindo Aí tem esse macarrão aqui Que eu ia comer pra eu mesmo Mas... Então, eu posso comer? Pode, eu como o sanduíche Porque eu tô morrendo de fome, né? Gente, eu venho pra casa Se não me dá comida Eu como o sanduíche Eu como o sanduíche Ai, você pode comer o sanduíche? Você pode comer o sanduíche? Eu como, eu como Esse aqui é meu Pode comer Ah, tá, tá bom É meu deus! É meu deus! É meu deus! É meu deus! Ai meu deus! Como é isso também? É meu deus! Que ódio! Minha boca tá queimando É meu deus! Ei, Mireille, Leozinho Ah não, o que foi, velho? Queria pedir desculpa pra vocês Pelo dia de hoje E... Nossa, cara Boné bonito Não, mano Onde você comprou esse boné? Onde você comprou? Onde você comprou? Não, cara Eu só pego o topo! Ai, nossa, eu tô sem Eu tô sem você, Naldinho Caiu ali, ó Caiu Vamos lá buscar Vamos lá buscar Caiu, gente Naldinho, a gente vai embora já A gente não aguenta mais É, a gente vai aproveitar Vai chegando lá embaixo A gente vai embora Bom, eles sabem que eu só precisava de um motivo Pra eles descerem a rampa da minha casa Agora é só esperar eles passarem Nossa, eu não aguento mais Eu quero ir embora Ei, Naldinho! Pra combinar com o boneco é verde Tá tudo combinando agora Você vai ver Você vai ver Melhor você correr Enfim Pra próxima trollagem Eu decidi que era um conflito Entre a Emily e o Leozinho Isso tudo por ciúmes Ciúmes é motivo de diversas discussões Em vários casais E eu acho que essa vai ser uma ótima trollagem Eu vou precisar da sua ajuda, Thiago Eu preciso que você chame a Emily pra conversar Vá pra um canto longe Onde as pessoas não consigam escutar O que você tá falando com ela E tente criar algumas situações Pra você dar um abraço nela Passar a mão no cabelo dela Só que o Leozinho de longe com certeza vai ficar muito irritado Ai, Naldinho, não precisa ser uma boa ideia não, mano Eu vou ser o pivô disso tudo Calma, calma É trollagem Depois a gente fala que é brincadeira Mas a ideia é parecer que a Emily e você estão conversando Tá, você me deve uma, viu? Tô com medo Mas eu vou fazer isso por você, Naldinho Vai lá, vai lá Três, dois Oi É... Vamos levar essa comigo, por favor? É? Vamos lá Não, é só a Emily Só eu? É Ah, tá bom Mas aí depois a gente volta É só ela Depois a gente volta Ai, eu te chamei só pra conversar com você Que eu queria umas dicas De quê? Ah, de vídeo, de ideia Ah, entendi Olhezinho, cadê a Emily, mano? Uai, não sei O seu amigo lá veio aqui, chamou ela Saiu lá pra fora Eu falei assim Ah, vou junto Mas não Saiu Entendi O Thiago, esses dias tá meio estranho Ele chamou a Emily pra conversar Estão só os dois conversando ali num cantinho Eu não sei não, viu Os dois estão conversando lá sozinho? Só os dois, num cantinho assim Longe Num cantinho assim, não tem nada? Longe, nada, só os dois Tô querendo induzir a nada Falar pra você ter ciúme, raio Mas eu, como namorado Minimamente gostaria de entender o que tá acontecendo lá fora Eu vou lá ver agora, né? Mas calma, calma Por que você tá gravando? Eu sou youtuber, eu gravo minha vida Olha de longe, olha o que tá acontecendo Tá, eu vou ouvir seus conselhos É importante só você ficar ligeiro Fecha, então Tá? Mano, eles estão conversando Mas eu acho que é uma conversa normal Uma conversa de boa Olha, eles estão lá conversando Ó, eu acho que você tem que fazer o que tá na moda Trend, dancinha Você tem que tá atualizado, entendeu? Tá, peraí O que foi? Tem um mosquito aqui Ai Por que ele tá passando negócio lá na orelha dele? Ele tá passando carinho no cabelo dela Ah não, velho Aí já começa a ser mais... Nossa, Leozinho, caramba, velho É, aí você tem que ficar lá procurando Ver o que tá na moda Tá, então é basicamente pesquisar Isso, te ajudei Ai, meu Deus Oi Os dois estão se abraçando Não, eu vou lá agora Calma, Leozinho Calma O que que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Como assim? A gente tá conversando Ele passa na mão no seu cabelo Dando abraço Tinha um mosquito Tinha um mosquito no meu cabelo Vocês acham que vocês iam conseguir me enganar? Eu não Eu só fui pedir uma ideia Me enche o saco Tava conversando aqui com o meu amigo Pra aprender Pra aprender Você parece acirumento tóxico Mas é você que tá errada Você tá me coisando Eu só pedi uma ideia Nossa senhora Olha, não sei não, viu? Eu, se fosse você Vocês têm muita coisa pra resolver, tá? Eu não gostei disso aqui não Você não pode ficar assim Isso tá sendo tóxico Eu não quero mais saber desse relacionamento Amor, amor Nossa aliança não Não, não Essa aliança foi cara Essa aliança foi cara Não saiba lá não É bom que eu vou conseguir vender agora Eu acho que deu ruim Mas não fica assim não Não fica assim não, tá? Porque é relacionamento Todo relacionamento que começa no final, tá? Tá gravando uma tragédia aqui Mano, tem que registrar Na vida a gente tem que registrar tudo Entendeu? Lá na quando você tinha mais velho Casado com outra pessoa Que não vai ser amigo Porque isso que ela fez com você não se faz Você vai querer lembrar dessa história, entendeu? É verdade E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal